Quem são esses bonitões que a gente vê pela internet? Será que eles exercem mesmo essa profissão que tão lindamente eles mostram aí pra gente através das fotos? Pois na verdade, onde eles trabalham? Como é a rotina de um galã de Instagram em um consultório dentário, por exemplo? Bem, isso é o que eu e você vamos descobrir agora. E quem viu o doutor Luiz Gustavo Rod? Atendendo, não imagina que ele é um sucesso na internet. São cerca de 38 mil seguidores. E uma foto dele gera aí entre 7 e 8 mil likes, ou seja, 7 mil curtições. E ele tá aqui atendendo. É um profissional, uma profissão séria, estudou pra isso, mas caiu na graça do povo e é sucesso nas redes sociais. O doutor me diz uma coisa. Como é manter uma profissão tão séria quanto a essa, tão importante? E ser esse sucesso na internet? É um privilégio pra mim, eu não esperava todo esse sucesso. Ao postar fotos do dia a dia, meu trabalhando aqui na clínica, virou esse sucesso. Ele é super tímido, mas gente, o rapaz é bonito. O senhor me desculpa, mas o senhor é bonito mesmo. Muito obrigado. E olha só essas fotos que vocês estão vendo aí. Quantas curtições. E você se acha bonito? Me acho simpático. Vem cá, como é que ia ser atendida por um dentista desse? É bom demais. Eita, nóis. Você tem namorado? Tenho. Ele tá assistindo? Acho que sim. E aí, agora? Não tem problema, ele é profissional. É profissional. Onde é a gente? Não, anda essa cadeira aí, moça. Deixa eu sentar aí. Não, não, não. Obrigada. Eu vou mais, porque ele não é o único. Existem outros profissionais também que estão fazendo muito sucesso por aí. E é atrás deles que eu vou. E não foi preciso andar muito para encontrar outro bonitão de plantão. Literalmente de plantão. Ele é um sucesso nas redes sociais. Já tem mais de 190 mil seguidores. É novinho. Tem apenas 28 anos e agora é residente em cardiologia. Doutor Flávio Braga, me explica tudo. Que sucesso é esse? O estudo começou com um amigo meu, né? Nós somos muito amigos e com a rede social dele, ele já tinha muitos seguidores. Fazemos uma viagem, várias postagens e acabou que nós conseguimos aí vários seguidores nas redes sociais. Já aconteceu assim de alguém chegar para ser atendido e alguém da família ou até mesmo paciente falar Nossa, é você. Eu não acredito. Eu te sigo. Já, já aconteceram várias vezes até. Várias vezes a gente conversa e algumas vezes até tiramos fotos juntos e tudo. Já aconteceu bastante. Você acha que ajuda ou atrapalha na sua profissão? Creio eu que ajuda, né? Como médico, eu quero ter uma voz ativa justamente para propagar essa ideia de uma vida saudável, de uma vida que a gente não só trate a doença, mas que evite ela, né? Então, eu acho que sim, é um benefício para mim. Tudo que eu posto ali, várias pessoas estão olhando e estão tendo um reflexo disso. Alguma loja já procurou você, já está ganhando dinheiro com a internet, tem tempo para isso? Porque geralmente passou aí, de uma certa quantidade, 30 mil, os merchants caem matando, né? E no seu caso? Eu recebo propostas, né? Recebo algumas propostas, já fiz alguns trabalhos, mas hoje em dia, pelo tempo, pela dedicação que eu estou na minha especialização, acaba que eu não estou conseguindo mais conciliar isso. Vai ser um projeto mais para o futuro. Então, é isso aí, esse é o Flávio Braga, sucesso na internet, mais um profissional da área da saúde que está aí. Ao invés de deixar o povo bem, está deixando o povo com o coração na mão. Outro médico goiano que também faz sucesso na internet é o Luiz Eduardo Oliveira, de 27 anos, conhecido como goiano. Ele nasceu em Goiânia e trabalha no Rio de Janeiro e tem mais de 330 mil seguidores. Apesar de médico, atleta, ele também se arrisca como cantor e arranca suspiros por onde passa. Ufa, não está nada fácil fazer essa matéria, viu? Mas alguma explicação tem que ter. Não é possível que esses homens chamem tanta a nossa atenção só por causa da beleza. E para saber disso, vim falar com o Jaime Diogo, que é especialista em mídias digitais. É só beleza que atrai a gente? Não, não é possível. Ah, na verdade, conta muito beleza, né? Mas as pessoas gostam de sempre mostrar sua vida, falar o que comem, o que fazem, o que compram, o que vendem. E isso chama a atenção de uma forma geral, gerando conteúdo na rede. A gente foi lá no dentista e ele é super tímido, ele mal fala, mas nas redes sociais ele é super extrovertido, super aberto. Talvez seja aí uma forma de se comunicar, né? É, na verdade, isso é uma característica de quem utiliza as redes sociais para se esconder atrás de um personagem, diríamos assim. Então isso vai muito do comportamento do próprio ser humano, de estar na rede, eu estou ali no meu mundinho, estou no meu celular, estou no meu computador. Eu crio uma identidade virtual onde eu posso ser extrovertido, eu posso falar o que eu penso e, ao mesmo tempo, eu tenho tanta gente me vendo, né? E eu acabo influenciando positivamente outras pessoas, seja para vender, seja para comprar, ou seja até mesmo através de outras atitudes que eu posso seguir nas redes sociais. Legenda por Sônia Ruberti